Música Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Não importa em que ritmo você dança, se executa passos simples ou complexos Mas acompanhado por um par agradável, a dança se torna o melhor exercício Tanto para o corpo, quanto para a mente Lívia, como que começou essa paixão pela dança? Então, eu comecei a dançar quando eu era criança, mas eu não levei isso pra frente Não trouxe isso pra minha vida Passaram-se os anos, minha vida tomou um rumo completamente diferente Fiz faculdade de enfermagem E aconteceu que ano passado eu vim pra cá, pra República, fazer aula de contemporânea E com o passar do tempo eu fui gostando cada dia mais Fui me interessando mais Achei a dança de salão muito bonita Uma coisa muito tocante Participei do espetáculo do ano passado E agora eu sou mais uma bolsista Na verdade, pra mim é tudo muito novo Até há pouco tempo eu não conhecia, não sabia o que era a Bairro da Floripa Não entendia a dimensão desse festival E estrear já no maior festival de dança de salão do Brasil Pra mim tá sendo algo surreal A expectativa é muito boa A gente tem trabalhado bastante pra isso Estamos correndo atrás mesmo Patrocínio, ajuda, tentando ônibus Pra esse sonho que não é só nosso, de todo mundo Pra gente conseguir levar o nome da cidade E trazer um bom trabalho realizado de lá Além de ser uma ótima atividade física A dança de salão traz algumas mudanças de comportamento Trazendo mais confiança e elevando o autoestima No Brasil a dança de salão Basicamente nas aulas são consideradas É o bolero Soltinho Que é um rockzinho, pop E o samba de gafieira Fora isso nós temos daqui da nossa região O forró Mas aí a gente também sofre as influências de outros países O tango, a salsa, o zuque E então hoje no Brasil a gente engloba tudo Mas numa turma, nas escolas regulares de dança de salão É bolero, soltinho e o samba de gafieira Além de melhorar a postura da pessoa O que mais a dança traz? As questões interpessoais O cavaleirismo, a mulher ser dama mesmo Essa relação de cavaleirismo, de ser dama Não é que o homem manda na dança de salão Ele conduz e ela permite Então acho que essa relação afinada é muito legal A gente tem exemplo de casais aqui que me agradeceram Por melhorar o casamento de 30 anos Porque o cara tem 30 anos casado e passou a conhecer a mulher de outra maneira Os alunos bolsistas aqui da República do Movimento Vão agora para o maior festival de dança de salão É no Baila Floripa, é isso? Isso É a maior mostra de dança de salão hoje do Brasil Existem várias outras, mas essa realmente é a que tem mais qualidade Eles têm uma associação de dança de salão muito forte no estado de Santa Catarina Então para o Rio de Janeiro são liberadas duas vagas E a gente foi contemplado com uma dessas, com essa coreografia que a gente fez Uma coreografia que é fruto de um trabalho de 3 anos que a gente vem fazendo com eles A gente sabe que é difícil porque todos são oriundos de escola pública Às vezes é difícil ter até dinheiro para passagem, para um lanche E a gente ensaia pesado porque a gente acredita nessa transformação através da dança A gente acredita na capacidade da dança de formar cidadãos Então a gente está abrindo um precedente para a Volta Redonda Somos o primeiro grupo do sul do estado a ir para esse festival A gente espera estar motivando e movimentando mais a dança de salão de qualidade na nossa região Para a gente passar, para nós foi o primeiro desafio Agora a gente sabe que Florianópolis não é perto Como eu disse, a maioria garota está oriunda de escola pública, está estudando Hoje passaram para a faculdade, então é uma fase difícil Então a gente está buscando apoio, você que empresário, que puder ajudar a gente Dar um patrocínio para a gente poder ir viajar e poder ficar alojado lá Representando a Volta Redonda Junto aos grandes nomes da dança de salão do Brasil Eu acho que isso vai ser muito bom para todos nós, para a cidade, para o estado, para a região Então se você quiser nos ajudar, a gente está precisando muito de apoio Porque está muito difícil conseguir esse patrocínio Então pode ligar para a gente, República do Movimento 3346 2534 Ou acessar o nosso site www.republicadomovimento.com.br Luciana Schillick trabalhou como bailarina no exterior por quatro anos E falou sobre a importância dos alunos aprenderem outros ritmos Em especial, o balé e a dança contemporânea Pois esses dois ritmos ajudam na postura e na presença de palco A gente trabalha com eles especificamente, a gente trabalha todos os estilos Dança de salão, balé clássico, dança contemporânea, o jazz menos Mas a gente trabalha todos esses estilos porque o balé clássico, por exemplo Ele ajuda a desenvolver as linhas corporais Então alinhamento dos braços, alinhamento das pernas, movimento bem esticado O balé ajuda muito isso Então é importante, por exemplo, a dança contemporânea já trabalha a expressividade do movimento A questão de você vivenciar uma sensação e transferir essa sensação para o seu corpo É uma outra técnica, diferente da técnica do balé que trabalha as linhas Então todos, uma dança auxilia no desenvolvimento de um corpo para a dança Então todos eles são importantes O diferencial nosso é tentar juntar esses estilos, mas de uma forma harmônica Em que as pessoas não se sintam isoladas do balé Por exemplo, quem faz balé não se sente isolado do pessoal que faz dança contemporânea Então a gente tenta interagir, principalmente quando a gente faz os nossos espetáculos e as coreografias A gente usa o que a pessoa tem de melhor e apresenta isso no palco Então é uma forma de a gente estar harmonizando os estilos num ambiente só Como está a coreografia agora que vocês vão apresentar no Baila Floripa? A ausência, né? Então a ausência foi selecionada para a gente levar É um estilo dentro da dança de salão A gente escolheu o bolero como foco principal de estilo Que está dentro da dança de salão Mas de qualquer forma a gente utiliza elementos da dança contemporânea Na relação da expressividade, da interpretação E também os movimentos alinhados que vêm do balé Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Música 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 Legenda por Sônia Ruberti